salve rapaziada voltamos aí com detonado gta vice city vamos que vão e a vocês que já estão acompanhando a série aí a nossa bolita está atrás de mim a pedido dos inscritos aí gta vice city vamos junto até o final do jogo a próxima missão ali lembrando que eu vou fazer é o detonado mais dinâmico possível beleza galera mas eu não vou fazer edição não ok vou fazer ela na íntegra vamos dizer assim né todo detonado na íntegra nossa de missão para missão lógico né só uma missão foi muito grandona achar que o vídeo ficar muito grande aí eu vou dar aquele corte belezinha galera vou pedir vocês deixem aquele like agora para dar uma força no canal e se não é inscrito já sabe tem que fazer se inscreve no canal ative as notificações a galera reclamando também ó susto reclamando que não está recebendo notificações para receber notificações tem que deixar o joinha galera que o youtube vai ver que o vídeo relevante para você entendeu vamos lá um oi esse termo ficou horrível quero trocar de roupa Caramba, velho Mano, isso foi erro Mano Esse martelo, eu já comprei Caraca, mano O cara atropelou o maluco na cara de pau Mano, será que foi Agora eu fiquei em dúvida se é bug do jogo Ou se Passa não Sei lá, cara, meio esquisito O cara vê, atropelou e está saindo Nossa Olha o acidente que eu causei aqui Ninguém viu Ninguém viu, esquenta a cabeça Não vamos esquentar a cabeça Vai pra lá Símbolo aqui, galera É quando você está sendo perseguido pela polícia Eu espero que aquela estrela ali Você abaixa um nível de procurado Então É interessante Você usar aquela ali Se você estiver sendo procurado pela polícia Nossa, velho Eu sou muito barbeiro É aqui em cima Eu vou usar o martelo, será? Eu vou usar o martelo, né? Caraca, mano Estou demolindo o carro do cara O cara vai chegar Só que eu já vi uma mulher na internet fazendo isso Com o carro dela Vamos lá Vamos lá Eu destruí essa bagaça, mano Quebra essa merda, velho Eu não acredito que isso está acontecendo Você sabe que ele não está culpado Elebentei o carro todo Ih, o cara só do sal batido, velho Falta o próximo, né? Será que o meu carro também não está legal também, não, né, mano? A jogabilidade em relação ao 3 Como eu já tinha comentado no vídeo anterior, né? Ela tem uma evolução legal, velho O 3, ele é mais travado Aqui já Já dá para tirar uma onda Nossa, quase que eu gostei na polícia Já dá para tirar uma ondinha, né? Galera, eu tirei a música Por causa que esse jogo dá direitos autorais Já fiz o teste, já Que as músicas são canções famosas Vou comentar um pouco o que vocês vêm aqui, ó Vocês dão uma olhada aqui na música Vocês vêm que o bagulho é tenso Olha a musiquinha, ó Ó, tem rádio Tá, vou mudar aqui a estação Acho que isso vai mudar Ó, ó Olha a música, ó Ó Cara, eu não vou ficar tocando a música não, galera, que vai dar strike no meu vídeo, tá ligado? Vai dar flag no vídeo, eu vou tirar aqui a música. Vou tirar a música para não trazer complicações para o detonar, entendeu? O que eu tenho que matar esse cara? Porra! Caralho! Rapaz, o que aconteceu, velho? Caramba, polícia, mano. Ai, polícia! Matei no martelo, velho. Porra, esse policial é desgraçado. Porra, ferrou, a polícia vai dar ruim na missão. Vai, merda, destrói essa bosta logo. Ai, eu botei ele para correr, ó. Polícia chegou, mano. Missão concluída. Tá lá. Mais uma missãozinha concluída. Galerinha, eu vou fechando por aqui. Espero que tenham gostado. E a polícia tá lagando lá em cima, mano. Calma aí. Calma aí, galera. Caramba, eu vou entrar aqui no beco aqui, ó. Tranquilinho. Escondendo o beco aqui. Pronto, para finalizar o vídeo. Passa, sai saindo. Belezinha, eu vou fechando aqui, galera. Espero que tenham gostado. Não deixe de comentar o vídeo. A participação de vocês é muito importante. Até o próximo. Falou!